Que mulher covarde, hein, Elis? Que mulher covarde. Essa mulher, eu só desejo o bem pra ela. As imagens que vocês estão vendo aqui na minha tela. Pra quem chegou agora e não tá entendendo nada do que eu tô falando, porque eu sou um repórter louco, sou chamado de doido de tudo. Esse caso aí, o filho tinha aprontado, aprontado, coisa de criança, e a mãe se aborreceu. O que a mãe fez? Esquentou o óleo, óleo de cozinha. A criança gritava, depois eu vou mostrar o vídeo, a criança gritava, põe a mão. E a criança falava, não mãe, na mão não, se você tirar a mão eu vou jogar no seu rosto. Que exemplo, né? Como as pessoas estão ruim? Põe o... Estica a mão aqui. Estica as duas mãos, senão eu vou queimar seus pés. Arthur, aperta. Aperta. Aperta, não vou te matar, não vou te matar, não vou te matar. Tá feito. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Estica a mão com a boca na cabeça, eu vou jogar na cabeça, eu vou jogar na cabeça. Eu vou jogar na cara, eu vou jogar na cara. Agora, você caiu, eu vou jogar na cabeça. Estica a mão. Não, não me bate. Não me bate, não me bate. Aí você viu o vídeo, imagine a dor que essa mulher tava sentindo, não que essa criança tava sentindo, imagine a dor, óleo quente na mão, óleo quente nos pés, imagine a dor. Sabe o que é isso, gente? Eu não tenho nem o que comentar. E sabe o que é o ruim disso tudo? É que a pessoa... Gente, porque gente ruim, ela é assim mesmo. Perceba, gente ruim, gente que nasce com o instinto ruim, do mal, é assim mesmo. Eles aprontam a pessoa que tem o instinto ruim, a pessoa apronta. Quando a pessoa, ela apronta aquilo e ela é muito visada na cidade, mas você fala, Flávio, o que é uma pessoa visada? É uma pessoa que todo mundo sabe, o caso que aconteceu, o que a pessoa vai fazer? A pessoa, ela vai se comportar por uns tempos, ela vai ficar doce, vai ficar boazinha, vai ficar meiga, vai ficar tão doce. Aí depois de um tempo que passou esse doce, a raiva dela vai voltar. E o que vocês estão esperando, o conselho do teu lar? Essa mãe voltar a matar a criança? Porque gente que nasceu com o instinto ruim é assim. Ela faz a merda, aí dá um tempinho, fica calmo, ajuda todo mundo, faz boa caridade. Depois que vai passando aquele tempo, que ela acha que as pessoas esqueceram do caso que ela fez, que ela acha que as pessoas não esqueceram, ela vai ficando com aquele, sabe, aquela sede de vingança, possessão maluca. Você sabe quem ela vai descontar? Naquela pessoa que deixou ela viralizada. Tá esperando o quê? A mãe matar a criança para o conselho do teu lar vinho? Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal. Gostou dessa pegadinha?